Olá! Seja bem-vindo ao canal DIY Tutorial. Nesse vídeo, você vai aprender como fazer a almofada Valentim. A materia necessária é saja, brim ou outro tecido de sua preferência, retalhos de feltro, linha de costura na cor do tecido e dos retalhos de feltro, linha de pês-ponto ou de bordar e velcro. O desenho dos bonequinhos é da SoSumStuff e o link para download grátis está no post do blog. Você começa copiando todos os desenhos para fazer a aplicação na almofada. Depois, você vinca o tecido da almofada no sentido do comprimento, em uma parte de 15 cm e na outra parte de aproximadamente 38 cm, notando que vai ficar um trasparse de 9 cm. Depois, você pega um carbono para tecido e transfere todo o desenho para o feltro de acordo com a cor desejada. Você pode usar lápis ou carretilha. Depois, você corta na linha marcada. Se você achar mais fácil, coloque o desenho em cima do feltro e corte diretamente. O próximo passo é passar o desenho dos bonequinhos para o tecido da almofada. Eu fiz isso também usando o carbono para tecido. Para bordar, eu usei linha de pês-ponto, mas na bobina, usei linha comum. Borde ao redor dos bonequinhos usando o ponto de costura reta. Para as aplicações, primeiro eu colei com cola para tecido e depois eu passei um ponto reto. Você também pode usar o ponto de caseado. Depois, chulei nas bordas do tecido, onde está marcada com as setas amarelas. Você pode usar ou o zig-zag ou a marca de oveló. De acordo com o sentido dos bonequinhos, pegue a parte inferior do tecido, dobre 1 cm e passe uma costura reta. Marque o centro do tecido e coloque o velho, aproximadamente a 0,5 cm da borda. Do outro lado, ainda sem dobrar o tecido, costure o velcro a aproximadamente 2 cm da borda. Eu cortei todos os cantos do velcro, mas essa parte é opcional. Agora vire a borda para dentro e faça uma costura reta a aproximadamente 4 cm. Se você é iniciante e ainda não consegue fazer uma bainha reta, você pode usar um desses guias para a costura reta. O da esquerda é regulável para o parafuso e o da direita é magnético. Agora é só fechar o velcro e acomodar o tecido da almofada, de modo que a parte maior fique a aproximadamente 38,19 cm da borda. Feche agora as duas laterais com costuras zig-zag e reta ou com overlock. Desvire, coloque o enchimento para a almofada e aqui está a sua almofada valentinha. Eu fiz vários e aposentiei vários amigos que tem bichinho de estimação. Quer ver mais vídeos como esse? Inscreva-se no canal e acompanhe a nossa programação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.